Vamos então da sequência, vamos importar o arquivo que nós precisamos aqui, para importar um arquivo dentro do WordPress você vem aqui abaixo em ferramentas, importar, geralmente ele vai pedir para você, pelo menos nas outras versões também que eu trabalhei, vamos ver se nessa vai precisar de instalar o plugin, vai precisar, ele vai pedir para você instalar um plugin do WordPress para importar, então é só você clicar aqui em WordPress, ele vai abrir essa janelinha e aqui dentro você instala o plugin para importação, aqui ele vai mostrar, instalar agora no canto direito inferior, clica em instalar agora, esse plugin é bem pequeno, ele instala rapidinho aí se comparado com o e-commerce que demora um pouquinho, mas são questão de segundos também, aqui você ativa o plugin, ao ativar o plugin ele já te dá a opção, a janelinha para poder importar e a partir de agora todos os arquivos que eu precisar de importar para dentro aqui do WordPress vai ser possível, então eu venho aqui em selecionar arquivo, ele fala que o tamanho máximo que eu posso importar é de 3 MB, eu vou vir aqui na pasta C2 pontos, WAMP, aquele caminho www, WordPress, WP Content, Plugins, WooCommerce, Dummy Data, Dummy Data, ok, esse é o arquivo então em que eu estou importado, vou fazer o upload desse arquivo, eu clico aqui nessa opção de fazer o upload, ele vai trazer esse arquivo para dentro aqui do meu WordPress, aqui você pode marcar aqui a opção de administrador, que é o usuário que você quer que utilize esse arquivo, e pode deixar aqui também essa opção de download, import também alguns arquivos aí semelhantes, clico em submit, vamos aguardar um pouquinho aqui que ele vai fazer a importação dele, então ao parar de carregar aqui, demorou uns 2 minutos, vou clicar aqui em produtos, vamos verificar aqui alguns produtos que ele trouxe para a gente importados, e nós já teremos aí dentro da nossa loja lá, alguns modelos de produtos, deixa eu ver esse primeiro aqui, está sem imagem, eu vou excluir ele, o logo, e alguns aí podem não estar completos e tudo, você pode remover e deixar apenas o que vocês queiram, aqui um outro, esses outros aí tem, então tem bastante produto aí que eu posso estar utilizando, vou remover esse outro aqui debaixo também, beleza, vamos lá, vamos aqui na página, enquanto ele carrega a remoção, vou clicar em loja, e agora ele já me mostra alguns outros produtos aí, então inseridos dentro, muito mais prático do que ficar criando cada um ali, a mão só para a questão de demonstração, é claro que depois, mesmo se vocês utilizarem aqui, depois vocês podem aí acrescentar o de vocês, aqui por exemplo, ele vai mostrar algumas formas de ordenar eles, por exemplo, pode ordenar para produtos mais novos, popularidade, depois a gente pode configurar também para a página já abrir, ordenando por uma determinada categoria ali, aqui ele vai mostrar então 10 resultados, eu vou ter aí algumas propriedades para editar, estou vendo que alguns estão sem imagens também, depois eu posso ajustá-la, se eu clicar em cima aqui de qualquer um dos produtos, ele vai abrir a descrição desse produto, e aí já vai ter alguma imagenzinha pronta, posso acrescentar outras, trabalhar a sua descrição, aqui vamos ver se esse tem comentários, tem até avaliações, então já deixam algumas aí prontas, estão bem completos mesmo para a gente trabalhar, então tranquilo, tranquilo, vou clicar aqui na opção de compra, ainda não foi configurada, então ele não vai receber nada através dessa propriedade, ele só vai adicionar ele ao carrinho, se eu clicar aqui na opção do carrinho, vamos verificar, eu tenho então um produto ali adicionado, poderia aqui finalizar a compra, depois nós vamos tratar então desse recurso, posso cancelar ele também do carrinho, removendo o item aí em si, então todo o carrinho é feito de forma automática, você não tem aí trabalho nenhum, para poder organizar e configurar ele, o que eu quero trabalhar agora aqui, eu quero trabalhar o seguinte, ao acessar o meu site, eu não quero que ele caia nessa home, eu quero que ele entre direto na opção da loja, e para isso eu preciso configurar aqui as propriedades dentro do meu painel, só que antes eu vou acrescentar uma página, aqui em página eu vou adicionar uma nova, que vai ser a página de publicações, onde vai então mostrar algumas publicações, vou colocar aqui publicações, ok, não vou configurar nada, nada aqui por enquanto para essa página, vou somente publicar para que ele crie então essa nossa nova página, e na próxima aula nós vamos ajustar essa página ao menu, e eu vou ensinar vocês a configurar então para que uma página específica aqui do nosso projeto seja a página inicial, e outra página seja a página aí de comentário ou a página das publicações. E aí E aí